De bem com a saúde Esse exame tem uma importância muito grande na saúde pública porque ele vai ajudar as mulheres a prevenir o câncer de coluna do útero apesar que na realidade ele não vai prevenir, ele vai ajudar no diagnóstico precoce e esse diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento adequado e que vai resultar entre a vida e a morte Só para vocês terem uma noção, só em Pernambuco morrem uma mulher por dia mais 365 mulheres ao ano, praticamente pouco mais do que uma mulher ao dia pelo câncer de coluna do útero E o detalhe é um câncer tratável e curável quando o diagnóstico é precoce Então, caso o sistema público, caso as mulheres tenham noção da importância desse exame e fazer ele de forma anual, desde o início da vida sexual até o final da vida fazer todo ano sim, a mulher tem a chance de diagnosticar de forma precoce fazer o tratamento e não acontecer o que tem acontecido com muitas mulheres perdendo a sua vida Perfeito? Então, isso pode ser feito em qualquer posto de saúde sem o profissional médico A prevenção é feita pelo profissional de enfermagem nos postos de saúde e a partir do resultado, caso exista alguma alteração a gente evolui para um outro exame que é a cuposcopia e caso ainda assim seja necessário a gente faz a biópsia Com essa biópsia a gente vai ter a noção que houve a doença ou não e a partir daí fazer uma terapêutica mais adequada e personalizada de acordo com a necessidade da mulher, no caso da paciente